E é com o samba que fala de liberdade que Zezé Mota está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, Senhora Liberdade. Por uma paixão, violenta emoção, pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas já sofri terrivelmente. Oh, caridade, oh, liberdade, abre as asas sobre mim. Oh, caridade, oh, liberdade, abre as asas sobre mim. Oh, senhora liberdade, pois fui condenado, sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Não vou passar por inocente, pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas já sofri terrivelmente. Oh, caridade, oh, liberdade, abre as asas sobre mim. Oh, caridade, oh, liberdade, abre as asas sobre mim. Oh, caridade, oh, liberdade, abre as asas sobre mim. Oh, caridade, oh, liberdade, abre as asas sobre mim.